Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal, é sempre bom ter vocês por aqui. Pessoal, vamos falar sobre o nosso Vascão da Gama, trazer algumas coisas aqui pra vocês que eu acho que vale a pena trazer nesse vídeo aqui. Coisas como a seguinte questão, cadê esse camisa 10 que nunca chega? Cadê essa cereja do bolo que nunca aparece? Marlon Gomes se machucou na seleção brasileira, vamos falar sobre isso também. Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, eu já gostaria de pedir pra vocês, deixa seu like, é muito importante galera, o like de vocês ajuda demais esse vascaíno que tá aqui no YouTube começando o seu trabalho aqui. Também se inscreve no canal, é muito importante pra você não perder nenhuma das nossas notificações. Lembrando que a gente faz lives aqui praticamente todos os dias, às 8h30 da noite, 9h, trocando um pouco de ideia sobre o Vasco, reclamando coisas, falando sobre tudo aí do nosso Vascão, beleza? Tendo dito esse recado aqui pra vocês, bora começar o vídeo. Então pessoal, vamos começar esse vídeo aqui, né, não falando de Fluminense, não falando de coisas desnecessárias. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre uma coisa que aconteceu aí muito chata, que é uma possível lesão do nosso querido Marlon Gomes. Marlon Gomes, que vinha jogando muito bem na seleção, Marlon Gomes, que tem um futebol muito bom de qualidade, né, se lesionou lá na seleção, não sabemos qual que é o grau da lesão, sentiu ali a coxa, não sabemos qual é o grau da lesão, provavelmente não saberemos o real motivo, e não saberemos a real gravidade da lesão, porque essa gestão de 777, junto com Paulo Brax, Luiz Melo e companhia, faz muitas coisas pra omitir. E se a gente esperar saber, né, de uma lesão, desses jornalistas que ficam aí falando sobre o Vasco e que tem coligação aí com esse pessoal que trabalha lá dentro do Vasco, dificilmente a gente vai saber a verdade, beleza? Então, Marlon Gomes se machucou. E o que isso tem a ver no vídeo que eu tô falando aqui pra vocês aqui? Que é o seguinte, a gente sabe que o time do Vasco tá encaixando, tá muito bem, o time tá jogando bem, tá evoluindo, tá tomando corpo, Barbieri tá conseguindo colocar e implantar o sistema dele ali, isso é ótimo. O Vasco encaixado, todo mundo com confiança, vai ser muito bom. Mas um problema que eu gostaria de citar nesse vídeo aqui, que eu acho necessário, é essa questão do camisa 10 que nunca vem. Porque a gente sabe, galera, que a gente, apesar do nenê, eu tenho um nenê, eu sou como um ídolo meu, mas a gente sabe que apesar do nenê jogar bem, que apesar do nenê carregar o Vasco nas costas às vezes, a gente sabe, galera, que o nenê não vai aguentar um ritmo aí de campeonato brasileiro, o nenê não vai aguentar um ritmo de muitas partidas, de jogar muitas partidas, Copa do Brasil, não vai aguentar. Então, a gente precisa desse camisa 10. E todo dia que eu abro vídeo aqui, que eu abro o YouTube pra saber de notícias do Vasco, eu vejo canais, camisa 10 chegando, cereja chegando, e nunca chega essa cereja do bolo. Esse Zé Colmeia falou dessa cereja, e ela não apareceu no Vasco até hoje. E a gente precisa contratar bons jogadores. O time tá tomando um corpo, mas o time não tá formado, o elenco não está formado. Então, eu tenho assim, se precisar contar com o Marlon Gomes, já viu que não vai poder contar. Se estavam na cabeça de colocar o Marlon Gomes pra fazer aquela função ali, já não vão poder colocar, se lesionou. O Alex Teixeira vem fazendo aquela função ali, mas não é muito a do Alex Teixeira, apesar de o time tá conseguindo se encaixar com o Alex Teixeira, o Alex Teixeira não é um 10 de ofício. Então, peraí, Paulo Brax, cadê o camisa 10? Ô diretoria, cadê as contratações? Eu só fico vendo especulações. É Valoyês, é Acosta, é vários jogadores aí. Mas cadê esse camisa 10? Cadê os jogadores? O Vasco não foi vendido pra trazer Lele. O Vasco não foi vendido pra ficar contando com o Lele, que tá indo bem no campeonato carioca. Então, assim, ajuda a torcida a ajudar vocês. Pare de enganar a torcida. E esses canais aqui, pare com essa especulação também, o tempo inteiro também. Se você não gosta disso que eu tô falando aqui, você pode sair do vídeo. Você pode desinscrever do meu canal. Mas eu vou falar o que eu penso. Então, não dá pra contar com o Marlon Gomes. E é isso aí. Precisa contratar um camisa 10. Precisa trazer reforço. E isso tá nítido aí. Só não vê quem não quer. Beleza? Esse foi o vídeo aqui. Peço pra vocês, se inscrevam aqui no canal. Deixa seu like. É muito importante pro nosso crescimento aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!